Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Vamos dar continuidade ao segundo vídeo de Lamentações de Jeremias. Acompanhe com muita atenção essa leitura. Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Atendei e vede-se a dor igual a minha dor, que veio sobre mim, com que o Senhor me aflingiu no dia do furor da sua ira. Desde o alto enviou fogo que entra nos meus ossos, o qual se assenhorou deles, estendeu uma rede aos meus pés, fez-me voltar para trás, tornou-me desolada e desfalecida o dia todo. O julgo das minhas transgressões foi atado. Pelas suas mãos elas foram entretecidas e postas sobre o meu pescoço. Ele abateu a minha força, entregou-me o Senhor nas mãos daqueles a quem eu não posso resistir. O Senhor desprezou todos os meus valentes no meio de mim, convocou contra mim uma assembleia para esmagar os meus mancebos. O Senhor pisou como num lagar a virgem filha de Judá. Por estas coisas vou chorando, os meus olhos, os meus olhos se desfazem em águas, porque está longe de mim um consolador, que pudesse renovar o meu ânimo. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Estende, Sião, as suas mãos, não há quem a console. Ordenou o Senhor acerca de Jacó que o fosse inimigo os que estão em redor deles. Jerusalém se tornou entre eles uma coisa imunda. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra os seus mandamentos. Ouve, rogo-vos, todos os povos, e veja a minha dor. Para o cativeiro foram-se as minhas virgens e os meus mancebos. Chamei-os, os meus amantes, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciões expiraram na cidade, enquanto buscavam para si mantimentos, para refazerem as suas forças. Olha, Senhor, porque estou angustiada, turbada estão as minhas entranhas. O meu coração está transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Na rua me desfilha a espada, e em casa é como a morte. Ouviram como estou gemendo, mas não há quem me console. Todos os meus inimigos souberam do meu mal. Alegram-se de que tu o determinaste, mas, em trazendo tu o dia em que anunciastes, eles se tornarão semelhantes a mim. Venha toda a sua maldade para a tua presença, e faz-lhe como me fizeste a mim, por causa de todas as minhas transgressões. Pois muitos são os meus gemidos, e desfalecido está o meu coração. É uma lamentação muito triste. É uma espécie de oração muito triste, que o povo de Judá, que o povo de Jerusalém, em geral, o povo de Israel, eles fazem a Deus. E eles reconhecem a sua desgraça. Eles reconhecem que o que eles estão passando, é devido à desobediência à palavra de Deus. Eles entendem que o que estão vivendo naquele presente momento, é movido pela desobediência. É movido pela consequência daquilo que eles haviam feito contra Deus. Então, eles estão tentando reverter a sua situação, fazendo esta oração de lamúria, fazendo esta lamentação de lamentando com Deus. Fazendo uma oração triste, tentando chamar a atenção de Deus para o momento em que eles estão vivendo. Então, meu amigo, não sei qual é a situação da sua vida nesse momento, mas ainda há tempo de você chamar a atenção de Deus. Faça uma lamentação, ore a Deus, clame a Deus e reconheça que o que você está vivendo nesse momento é devido à desobediência que você tem cometido na presença de Deus. E Deus, meu irmão, Ele pode reverter a sua situação. Continue acompanhando os próximos vídeos para você ficar por dentro e para você entender melhor sobre esta lamentação. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.